Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre serviços de buffet. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu amigo e empresário, Dorcival Fazan, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Fazan, Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. Obrigado, a gente que agradece essa oportunidade de estar aqui com você, Anderson. E conversar e contar um pouquinho dessa sua longa jornada dentro do empreendedorismo. E eu queria começar exatamente por aí, Fazan. Eu queria que você abrisse aqui essa nossa conversa, dividindo com os nossos internautas, como é que foi esse seu início na jornada do ser um empreendedor prestando serviços na área de buffet? Então, Anderson, tudo começou quando eu vim embora da lavoura, né, que eu vim embora para a cidade. Cheguei aqui, fui trabalhar com carnes, né, em açougue, trabalhei um período. Depois eu comecei a trabalhar em empresas. Quando eu fui para empresas, eu já me ingressei no ramo de cozinha. E trabalhei ali em cozinhas um período. Conheci a minha ilustre esposa, a dona Renata, né? Sim. A chefe Renata. E ali a gente, eu já comecei a trabalhar como garçom na época, cozinheiros em outros bufês da região. E isso aí foi. Aí eu trabalhei em um bufê, que aí o dono do bufê passou para mim toda a parte de programação dos eventos, tudo. E fui. Aí ali a gente já foi nascendo. E depois acabou no fim, a gente, eu e a Renata, né, falo a gente, porque sempre eu e a Renata vivemos sempre muito próximos no trabalho, né? Mesmo eu trabalhando fora, né, a gente está sempre junto, né? Então a gente começou a programação do casamento nosso, né? A gente mesmo programou a nossa festa de casamento. Nesse meio tempo aí, a gente estava contando. Eu tinha uma moto na época, me roubaram essa moto. Eu lembro dessa história. Então o dinheiro que eu tinha para fazer a festa foi-se embora. Mas a gente não desistiu. Sim. A gente continuou ali, fomos, buscamos e conseguimos fazer nossa festa de casamento. E dali nasceu, no dia, na loça, na lua de mel, a Renata falando. Vamos fazer festa, a gente mesmo, vamos fazer, porque é realizar sonhos, né? E dali nasceu a empresa, Fazam Buffet. E nisso a gente foi, estamos aí no mercado, em maio agora completou 25 anos de empresa Fazam Buffet. E fomos empreendendo, eu trabalhando fora, a Renata também trabalhava fora em empresas, né? Sim. E o que a gente ia ganhando, a gente ia investindo na empresa. A gente fazia ovo de páscoa, trufas, sempre buscando algo, mas sempre acreditando no buffet. Teve as oportunidades que a gente pensou em parar e depois não... Nas dificuldades, né? Exatamente, nas dificuldades do dia a dia, mas a gente acreditou. Chegou um momento que a gente acreditou, falou, não, essa empresa vai dar certo e nós vamos... E fomos investindo, trabalhando muito e chegamos hoje no que é a Fazam. A ter uma história construída. Mas eu queria destacar na sua fala, Fazam, algo que eu achei muito interessante, que é a aquisição do conhecimento, né? Adquirir o conhecimento. Você fala da experiência do açougue, depois a experiência da cozinha e depois da construção dos eventos. Ou seja, quando você conta, na minha leitura, você foi somando conhecimentos para que hoje você possa executar esse conhecimento. Lá no início da sua carreira, você possa executar hoje. Então eu queria aproveitar essa fala, o Fazam, e perguntar para você, no seu entendimento, qual é o valor do conhecimento quando nós estamos falando de empreendimento? É, o conhecimento, vamos dizer assim, é tudo, né? Eu contando, voltando na minha história, né? Eu entrei numa cozinha como lavador de panela. Sim. Meio oficial de cozinha, cozinheiro, fui passando por todas as etapas. Assim, tudo muito rápido, muito esforço. Cheguei a chefe de cozinha. Fui fazer cursos profissionalizantes, bastante cursos. A Renata, inclusive, fez gastronomia agora, recente, faz sete anos que ela fez gastronomia, né? Sim. Então, toda a experiência que eu consegui captar, tanto dentro de empresas que eu trabalhei e eu trazia, para poder, na minha empresa, e dos próprios eventos, aprendendo no dia a dia, até agregar todo esse conhecimento aí. E eu queria aproveitar, Ufazan, nessa linha, agora que você já está há muitos anos no mercado, e te perguntar, se você tivesse que elencar os seus elementos, os seus alicerces, para manter um buffet no mercado por tanto tempo, quais elementos você poderia citar para a gente, no sentido de falar assim, Anderson, olha, esses, esses, esses elementos são fundamentais para que a gente possa ter, não somente um buffet, mas até uma empresa aberta, nas mais diversas áreas. A gente fala assim, né? A gente trabalha com sonhos. Sim. Um casamento, um evento, uma formatura. Qual seja o tipo de evento. Sim. Tudo é um sonho. Um casamento, a pessoa conhece uma pessoa, vai namorar, já pensa, vamos no casar. O casar já vem uma festa. Sim. Uma formatura, nós vamos estudar três, quatro, seis, quantos anos, seja um curso técnico, seja uma faculdade, enfim. Uma empresa, o evento empresarial, o dono da empresa, ele sonha um ano todo para fazer uma festa lá no final do ano para os funcionários, ou que seja uma comemoração de aniversário de uma empresa e tal. Então, primeiro quesito, sempre falar a verdade. Vender a verdade. Eu faço isso, isso, isso. Chega no dia do evento, você faz aquilo que você propôs. Se você puder fazer mais, faça um pouco mais. Surpreenda o seu contratante, o seu cliente. Então, assim, a verdade, sempre em primeiro lugar na questão. Depois, entrega o que você prometeu. O que você colocou em contrato ou o que você falou. Então, a verdade é a chave. É o fundamento. Na verdade, o que me deixa muito claro a sua fala é que você toma um cuidado entre alinhar a expectativa do seu cliente, aquilo que ele imaginou, com aquilo que você vai entregar. Para que no final exista uma surpresa, diria assim. Na verdade, que existe um alinhamento no sentido de ter uma felicidade nas duas pontas, né? De quem contratou e de quem realizou o serviço. É nesse sentido que você está dizendo? Sim. No final, o contratante saia surpreendido com o nosso trabalho, com a entrega desse trabalho. A pessoa tem que ir lá, elaborar um cardápio com a gente. Tudo é um sonho, né? Na verdade. Tudo é um sonho. É um vivenciamento de sonhos, né? Sim. A pessoa chega lá, às vezes não tem nenhum parâmetro. O que você está pensando? Eu quero fazer uma festa. Beleza, então vamos lá, vamos montar. Começa-se com o cardápio, a estrutura, a execução depois desse evento. Então, hoje vamos dizer assim, o buffet tem que vender a verdade, voltando sempre naquele ponto da verdade. O Alicerce, né? O Alicerce, exatamente. O Fazan, e assim, como é que você aprende com os seus eventos? Porque eu imagino que você já deve ter atendido clientes das mais diversas áreas e dos mais diversos tamanhos. Quando você realiza um evento, quais aprendizados ele deixa para você, para que você possa pegar aquele aprendizado e aplicar num outro evento? A gente tem que trabalhar com margem de erro zero. Sim. Mas, nós somos uma empresa um tanto exigente. Eu falo assim, que a gente mesmo pontua a gente. Às vezes o cliente está falando que está bom, mas eu olho e falo, eu posso melhorar. Eu posso fazer melhor. Então, isso aí a gente está sempre. A gente pode fazer uma pesquisa de satisfação num evento, num determinado ponto, duas, três horas de eventos. A gente, às vezes, pega um método e faz uma pesquisa. Ele passa de mesa em mesa perguntando como é que está o evento e tal. E, disso aí, a gente tira proveito, né? Sim. A gente consegue... Agora, eu achei interessantíssimo essa questão da avaliação e no sentido de fazer o melhor. Eu queria aproveitar, Fazer, não vou perder essa oportunidade, não, de perguntar isso que eu vou te falar agora. Como é que você consegue, ou como você faz, para trazer o ideal de perfeição do Fazan e traduzir isso para que a equipe tenha esse mesmo alinhamento, no sentido de reproduzir a proposta de idealização de um evento do Fazan para a equipe toda, para que os convidados também recebam isso. Como é que você faz isso com a equipe? Treinamento. Treinar a equipe. Eu sou profissional, fui garçom, sou garçom, que a gente nunca deixa de ser. Sou garçom, sou metre, sou cozinheiro, sou chefe de cozinha, sou motorista de caminhão, eu sou carregador. Então, eu estou com a minha equipe, eu treino a minha equipe, tenho uma equipe treinada. Então, com isso, eu consigo entregar o melhor serviço e atingir a expectativa do meu cliente. Isso é legal. Isso é legal. E eu queria aproveitar, você nesse momento falou da equipe. Porém, eu queria que você dividisse aqui uma característica que eu sei que você tem, que é o fato de se relacionar e muito bem com os seus parceiros. Anderson, quando você faz isso, Faza, como é que você conceitua o quanto de valor existe o bom relacionamento com os seus parceiros? Anderson, a gente trata, a gente, a empresa trata os nossos parceiros com respeito. A empresa que está fornecendo o alimento é o Faza. Então, eu cuido do meu parceiro. A gente serve, todos os pratos que são servidos no evento são servidos para os meus parceiros que estão trabalhando no dia. Todos que estão ali. Então, a gente serve muito bem eles. Eles estão trabalhando como a gente está trabalhando. Ele vai passar um período ali, oito, dez horas, nós vamos passar junto ali. Então, nós temos que tratar eles muito bem, como eles nos tratam muito bem também. Então, esse relacionamento, existe um respeito entre um e o outro. Então, mas você está falando nesse momento dos parceiros que estão com você no evento. No evento. Mas o que eu observo, inclusive, fora disso. Os que não estão, não estarão com você no evento, mas que são os seus parceiros. Eu vejo essa característica também em você. Isso, a gente também gosta. Tem essa parceria aí com o pessoal, né? Vamos dizer assim, equipes de cerimoniais, decoradores, que estão trabalhando em volta com a gente, né? Os profissionais de mídia. Exatamente. Todos. Temos que ser todos um só, né? Sim, sim. Objetivos únicos, né? De chegar no final de um evento. Sim. Mas a gente tem que estar sempre tratando muito bem o pessoal. Como eu poderia dizer isso aí para o pessoal? A gente tem um carisma com o pessoal. E saber que no fundo, no fundo, todos estão caminhando para o mesmo fim, né? Que é o fim do crescimento, do desenvolvimento de todo mundo, né? Sim, com certeza. Exatamente. Que legal, que legal. Agora, Fasan, eu queria que você colocasse aqui uma questão que no mercado, ela não serve somente para um buffet, mas eu queria ouvir a sua perspectiva e ela funciona para qualquer negócio. Relacionar a questão do preço e da qualidade. Quais conceitos, né? Quando você vai desenvolver essa questão na sua empresa, quais elementos você coloca na mesa? Qualidade. Hoje eu tendo um profissional, tem que ter um profissional de qualidade, com qualidades, né? Para executar um trabalho e comprar produtos de qualidade. Você compra o produto de qualidade, você tem o X custo. X custo, mão de obra, você vai entregar para o cliente um valor. Então, o ponto-chave para mim é a qualidade do produto. E preço é variável dentro de um buffet. Não tem como falar um evento custou X, o outro custa X. Então, é muito variável com o que a pessoa monta o cardápio dela. Sim. Não sei se eu consegui... Sim, na verdade, eu vou tentar resumir o que você está falando. Você está dizendo em outras palavras que para você, o Fasan, valor vem antes de preço. É isso que você está falando? Exatamente. Porque para você, o valor, na verdade, ele vai sustentar, inclusive, o conceito da própria empresa, né, Fasan? Com certeza. Com certeza. Que legal. Bom, nós vamos continuar essa nossa conversa aqui, num segundo bloco. Agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta. Um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10, vocês encontram vários itens. É desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip-top, enfim, tem muita coisa mesmo. Tem cálcios, tem moletons também. E de qualidade, gente. Olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. O Poupi Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias, com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos, familiar, empresarial e helpmóvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira. Poupi Saúde Santa Bárbara do Oeste. Dezenove, três, quatro, cinco, 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 quatro, nove, quatro. Refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Validade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Na Paris Aqualux, seu dinheiro vale mais. Na Paris Aqualux, você encontra as melhores ofertas. Confira! Escada alumínio doméstica, 5 degraus real, 129,90. Kit Mangueira Jardim Trançada Verde, 10 metros. Famastil, 33,90. Preço baixo é na Paris Aqualux. Aqui o seu dinheiro vale mais. Vem que dá negócio. Acesse lojaparisaqualux.com.br e compre online. Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras. Paris Aqualux, aqui o seu dinheiro vale mais. Mosna Estacionamento e Lava Rápido. Com sistema leve traz, polimento e cristalização, revitalização de faróis e higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado, pertinho de tudo que tem no centro. Na rua 15 de novembro, 633 Centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 19 98608 1459. Siga-nos nas redes sociais. Arroba, mosna, underline, estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, que fala sobre serviços de buffet. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o empresário Dorcival Fazan. Fazan, eu queria aproveitar essa segunda parte do programa Empresários e destacar uma questão que eu acho que é fundamental na execução de um buffet. Na verdade são duas, né? A questão, por exemplo, da figura do METRE, a importância dele e como você contrata a equipe que de alguma forma vai sustentar o trabalho desse METRE. Certo. Hoje, vamos começar pela contratação. Vou dar uma sequência. Hoje, gente, por exemplo, eu quero fazer um freelance, por exemplo, porque a grande maioria hoje dos nossos versões são freelancers. Pessoas que trabalham em uma empresa e vêm trabalhar, fazer um free no final de semana. A gente pede, quando a pessoa liga lá, a gente pede para ela mandar um currículo e ir lá, levar um currículo, a gente marca um horário, faz um bate-papo, uma entrevista com a pessoa para a gente conversar, se alinhar. Para a gente conhecer a pessoa, a pessoa conhecer a gente, ela vê a empresa que ela está vindo ali prestar serviço, que seja só final de semana. Então, a contratação é feita dessa maneira. A gente tem um bate-papo com a pessoa bem bacana, os quesitos que ela espera da empresa, os quesitos que a gente espera, os requisitos. Um alinhamento de expectativa. Exatamente, ver valores, horários de evento que ela vai trabalhar, roupas que vai ser usada, enfim, tudo isso. E no evento, vamos lá, eu tenho a equipe trabalhando, metre. O metre é uma peça-chave dentro do evento, eu digo sempre que é um pino central. E tudo gira em torno do metre, a organização do evento, o metre distribui tudo. O metre chega no evento, ele tem planilhas na mão dele, ele tem todo o cronograma do evento. Ele distribui a equipe, bebidas, é parte com o chefe de cozinha, ele se alinha com o chefe de cozinha, de horários que vai sair, cada prato, horário de entradinha, horário de jantar, horário de sobremesa. Então o chefe de cozinha e o metre tem um relacionamento muito próximo. E o metre, vamos lá, o metre, é por isso que eu falo, ele é o centro de tudo. Ele vai conversar com o cerimonial, distribuição de mesas, material, a equipe toda em volta dele. É um fotógrafo, é segurança, então tudo, tudo é o metre. Desculpa te interromper, mas eu acho muito legal essa sua fala, que você está falando em outras palavras que o metre, ele é o que tem uma visão totalitária da festa, do início até o final, mas de todas as perspectivas possíveis e inimagináveis. Exatamente. O metre, vamos dizer assim, ele é um maestro. O maestro, ele rege o evento, vamos dizendo, da parte do buffet. Tudo que se precisa em um evento, vamos no metre. Se eu preciso de uma limpeza, se eu preciso de um garçom para um determinado trabalho, que eu queira que seja, mas eu estou no evento ali, ou a Renata... Você faz a proprietária da empresa. Exato. Como proprietária da empresa, eu estou ali no evento, mas se eu preciso de um algo, de um serviço, de um versão, eu tenho que chegar no metre e dizer, metre, eu preciso de tal serviço. Ele vai pegar uma pessoa que ele está com o comando da equipe, assim, nas mãos dele. Sim. Então, ele sabe quem ele tirar, de onde ele vai tirar para poder fazer esse determinado trabalho. Eu não posso chegar no evento e falar, oh, fulano, vem cá, vamos fazer esse serviço aqui. Não. Mesmo sendo proprietário da empresa. Mesmo sendo proprietário da empresa. Existe uma hierarquia, né? E o metre, dentro do evento, ele é um maestro. Ofazan, e nessa linha, o metre, ele tem uma formação diferente dos garçons para ele ter esse posicionamento de gestor da equipe? Sim, tem. E esse treinamento, assim, hoje dentro da nossa empresa, Anderson, a gente forma esse profissional, esse metre. A gente tem a equipe de garçom, são equipe grande, né? Sim. E dentro daqueles garçom que vai se destacando dentro da nossa equipe, a gente vai, vamos dizer, selecionando, tirando eles e trazendo eles para um outro lado, que é o lado de treinamento para a metre. Então, a gente tem um constante treinamento. Como eu sou um profissional formado, eu tenho o Ezequiel, que é um profissional formado, a Renata. Então, a gente, a empresa vai treinando esse profissional. Então, a gente vai pegando ele, vai passando as coordenadas, até que ele esteja preparado para assumir essa posição. E ele tem que ter também um reconhecimento da própria equipe, né? Com certeza. Esse garçom que é selecionado, a gente já, é tudo isso um requisito que a gente vai observando. Às vezes, a pessoa está ali trabalhando, servindo, mas ele nem percebe que ele está sendo observado. Ele não percebe. Eu falo, ó, vou te observar. Não. Ele, na verdade, ele já tem um apoio da equipe. A equipe já tem, gosta dele. E a própria equipe começa, ele vai se destacando, sabe? Quando a pessoa vai se destacando, ele vai se destacando. Aí a gente já aproveita. Vem cá, vamos lá. E tem a equipe, tanto coloca, como tira. Olha que interessante isso. Que interessante. Fazer, eu quero conversar um pouquinho com você sobre posicionamento de marca no mercado. Como que você compreende essa questão e como você faz a gestão da tua marca no mercado? O que você pode dividir com a gente em relação a essa questão? Então, Anderson, essa marca, Fazan, vamos dizer, né? Nasceu aí dentro das indústrias, né? É meu sobrenome, né? Sim. E todos conhecem Fazan. E a marca pegou e é a qualidade, né? A qualidade que faz a marca, né? Quando a pessoa imagina, eu quero um buffet de qualidade, com comida maravilhosa, um serviço excepcional, eu acredito que vem na cabeça da pessoa a Fazan Buffet. E essa ideia que você trouxe no primeiro bloco, né? No sentido de alinhar a expectativa com o cliente, esses valores de vender a verdade, vou usar essa expressão que você utilizou. Todos esses requisitos, hoje, você acredita que estão, de alguma forma, inseridos na sua marca? Ah, com certeza, Anderson, está inserido. É como eu falei, né? Quando a pessoa imagina a marca Fazan, ela já imagina uma festa, vamos dizer assim, maravilhosa, né? E agora, tem uma questão que eu acho interessante nessa mesma linha, que tem muita gente que às vezes acredita que esse é um processo rápido, quando na verdade não, né? É um processo que ele é lento, né? A construção da marca. É lento. É que a gente, eu falo assim, a gente começou com o nosso próprio buffet há 25 anos e meio. Sim. E é um processo que vem bem, como você diz, é degrau por degrau. É um passo por dia, né? Um passo por dia, exatamente, Anderson. E nós ainda temos um tempo para conversar e eu queria aproveitar a sua presença aqui, Fazan. Eu sei que você atua, em linhas gerais, em duas áreas dentro do mercado aí de eventos, que é o evento social e é o evento corporativo. Minha pergunta, eles admitem características que são diferentes do ponto de vista da execução? Anderson, social, para nós, a empresa Fazan, Buffet, a gente trata cada evento, vamos dizer assim, com muito amor e carinho, qualidade e às vezes a pessoa acha que é diferente os eventos. Tem que, cada um a gente trabalha, vamos dizer assim, eu não poderia dizer assim, como se dança, como se toca a música, conforme a música, né? Não, mas a gente tem que tratar cada um com as suas características, exatamente. O social com o outro é empresarial. Então, temos que ser profissionais e tratar eles... Na verdade, o que eu queria saber em outras questões é saber se existe, por exemplo, uma proposta de trabalho para o social e uma proposta de trabalho para o corporativo, é nesse sentido que eu perguntei. Ah, tá. Existe. Existe, sim. Temos diferenças em apresentação, um empresarial, por exemplo, vamos fazer um evento empresarial. É um evento diferente, vamos dizer assim, de um casamento ou de uma formatura. Acho que é especialmente formatura, né? Exato. Existem diversos tipos de trabalho, né? Cada evento tem que ser apresentado um trabalho. Entendi. Como dizer, pega uma linha de trabalho, né? Que bacana. Fazer, olha, conversar com você sempre, eu acho que é muito produtivo, porque é muito conhecimento envolvido nesse mercado de buffet, no mercado de evento, muito relacionamento. Pena que o tempo, ele é sempre, de alguma forma, limitado por tudo aquilo que a gente pensa em fazer. Mas eu queria, já, o Fazer, te agradecer pela presença e gostaria muito, Fazer, que você fizesse aqui as considerações finais em relação a esse nosso riquíssimo papo, essa oportunidade memorável. E eu que agradeço o seu convite, né, Anderson? O convite da empresa para estar aqui com você hoje, batendo esse papo, né? Agradeço a todos aí que vão assistir, né, esse programa aí, né? E aos nossos clientes, né, aqueles que já confiaram no nosso trabalho e os que vão confiar no nosso trabalho ainda no futuro aí, né? Que legal, que legal. A experiência foi positiva? Muito positiva. Gostei muito. Que legal, fico muito feliz. Fazer, então eu queria mais uma vez te agradecer, desejar para você tudo de bom, saúde, paz, que Deus abençoe sempre a sua família, o teu trabalho, muita prosperidade. Amém. Obrigado pela presença, querido. Obrigado, eu que agradeço, Anderson. Grande abraço. Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para obter outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Agora... Agora... Legenda por Sônia Ruberti